Olá, queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês esse cachecol feito nesse padrão lindíssimo, que parece um pouquinho de tricô, mas olha, eu fiz ele no crochê e ele fica com esse trançadinho tão delicado que parece tricô, não é? Ficou com um espaçamento legal também, olha, bem elástico. E eu fiz toda essa carreira aqui, vou mostrar pra vocês como, e acabou que as cores dessa lã que tem uma variação de cor ficou toda certinha no comprimento aqui, olha, então ficou uma fileirinha de roxo, uma de cinza, ficou muito interessante. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês toda a lã e eu espero que vocês se divirtam. Bom, falei que ia mostrar toda a lã, mas vou mostrar também como fazer todo o procedimento. A lã foi essa aqui que eu comprei numa promoção, até o valor aqui, tá? Esse valor tá em euro. Deixa eu tirar. Nossa, tá bem coladinho. Ai, não, vou rasgar tudo. Ó, chama Rigato a lã, ela é 53% lã virgem e 47% poliacrílico. É 50 gramas, então eu já comprei logo uns dois e é pra agulhas tamanho 6. 6 a 7, né? A cor é esse número aqui, 28. Tá? Vou tirar aqui então a especificação e eu comprei uns dois novelinhos dela pra fazer um cachecol aqui. Sempre bom, né? Porque se acabar... Também nesse projeto eu vou precisar de uma fita métrica pra eu medir o comprimento que vai ficar. Eu espero que fique mais ou menos com 150 centímetros, que é um tamanho legal, fica com um caimento muito bom. Vou fazer então as correntinhas e aí eu vou medir depois com a fita quantas correntinhas vai dar mais ou menos 150. Geralmente, como dá um centímetro ou dois, aqui vai dar, acho que uns quatro correntinhas vai dar um centímetro, eu não sei. Ó, gente, olha só o tanto de correntinha que eu fiz. Começou até uma variação de cor aqui no meio do caminho. Tava no cinzinha, né? Quando eu comecei a gravar pra vocês e agora já começou um tom mais escuro aqui, que parece um cinza. Eu medi e daí deu 150 centímetros. E agora eu vou juntar aqui um ladinho com o outro pra poder trabalhar. Vou trabalhar ele num círculo. Ficou bem compridão, né? Porque vai ser a largura do cachecol. Então, eu vou juntar um lado com o outro, mas eu preciso que não estejam torcidas. Vou subir aqui duas correntinhas. E agora eu vou trabalhar aqui... Um, dois... É. Na terceira aqui eu vou entrar e vou trabalhar um ponto alto. Tenho três na agulha, o meio ponto. E aí, eu vou fazer toda essa volta primeiro e depois eu junto um lado com o outro. Então, aqui tenho três, faço meio ponto. Então, pra cada correntinha que eu fiz aqui, vou trabalhar o meio ponto. Entro e faço meio ponto. E aí, eu vou fazer a volta toda. Olha o finalzinho aqui, gente, que bonito. Ficou com violeta. E aqui no comecinho tava aquele preto, né? Com um marronzinho. E agora começou assim o violeta. E o violeta ficou muito bonito com o contraste aqui do cinza clarinho de baixo, né? Eu gostei bastante. Agora eu vou subir duas correntinhas, virar. E agora eu vou trabalhar aqui, ó. Tá vendo que tem o Vzinho que forma em cima aqui do meio ponto? Desculpa. A gente vai entrar numa dessas abinhas aqui. Essas abinhas que formam desse Vzinho. Então, essa aqui, ó. A gente pode entrar e... Trabalhar aqui o meio ponto normal. Isso aqui que vai fazer o efeito da lã ficar com o relevo do trabalho, né? Depois vai dar um efeito ótico muito legal. Então, é normal. Eu peguei aqui o meio ponto. Aqui, ó. Tá vendo o meio ponto aqui? Subo a agulha e eu já vou encontrar. A abinha vem aqui, entro, ó. E eu trabalho o outro meio ponto. Então, a gente faz a laçada. Já vem intuitivamente aqui procurar com a agulha. O meio ponto e essa abinha que a gente entra. E a gente vai fazer isso em toda essa volta. Essa... Esse Vzinho aqui de cima que eu tô falando pra vocês, ó. Não vai pegar o de trás, hein? É o da frente aqui. Esse da frente aqui que a gente entra. Deixa o de trás por enquanto pra lá. Tem o Vzinho, tem essa aba de trás e a abinha da frente. É a da frente. Olha, aí no verso, ó que legal que vai ficando. Vai formando aqui essa carreira aqui que parece correntinhas também, né? Eu acho bem interessante esse efeito que dá fazer o meio ponto desse formatinho aqui. E aí, bora lá que agora eu vou continuar até o final. E volto pra mostrar pra vocês um pouquinho mais aqui da mudança de cor e como que tá ficando. Eu ia fazer um pouquinho mais. Ah, então, gente, agora, olha, já então, fiz o meio ponto aqui normal. E agora eu já tô trabalhando a outra carreira. E essa outra carreira tá ficando aqui atrás, ó. Tá vendo? Ele vai intercalando. Então, mesmo que a gente volte aqui, ele vai intercalando. Aí, na próxima carreira, vocês vão ver. Aí, vai ficar mais um aqui na frente, que vai ser outro... Outra dessa carreirinha aqui de relevo. Ó, terminei aqui um pouquinho mais pra vocês. Olha o tantinho que sobrou da lã, bem pouquinho. E pra mostrar pra vocês como que fica esse padrão depois de trabalhado, ó. Então, eu fiz algumas carreiras mais até ficar da largura de um cachecol que eu achasse legal. E essa largura aqui pra mim tá boa. Então, ficou aqui o magenta, né? Um violeta, meio magenta. O azulzinho, o marrom. E atrás ficou em destaque também as mesmas cores. Olha que engraçado. Acabou que combinou. Eu vou, então, arrematar aqui o finalzinho. As últimas, os últimos pontos, né? E eu vou voltar aqui, então, na verdade, em ponto baixo. Pra poder ficar bem estruturado. Porque lá na frente a gente começou, né, com correntinhas. E as correntinhas dão uma estrutura legal. E aí, se eu não fizer aqui o ponto baixo, vai ficar estranho. Então, eu vou juntar aqui e vou fazendo, vou finalizando. Aqui foram as correntinhas onde a gente começou, né? E aqui, então, eu tenho que também fazer algo pra ficar simétrico. Então, eu entro aqui. Trabalho ponto baixo. Entro no próximo, trabalho ponto baixo. E aqui é bem no meio mesmo. Eu não vou pegar abinha nenhuma. A gente vai entrando no meio. E vai trabalhando ponto baixo toda essa carreira aqui até o final. Bom, então, a gente chegou aqui no final já. Então, essa carreira foi só de ponto baixo, como vocês podem ver. Pra ela ficar na mesma altura da carreira de baixo. E aí, não interfere aqui no que já tava feito. Tudo ótimo. É só agora realmente a gente fazer o arremate. Puxo aqui e aí vou cortar o excesso de lã e dar um nozinho. Aqui, então, foi onde a gente começou, no cinzinha claro. E aqui é onde a gente finalizou. Eu tava pensando aqui onde eu troquei, ó, um pouquinho mais do novelo, tá vendo? Precisou de um pouquinho mais. Usei os dois novelos aqui. Ficou um comprimento grande, como eu havia falado pra vocês, 150 centímetros, né? E a largura aqui tem uns 20, mais ou menos. 25, por aí. O padrão fica muito bonito, parece um tricô, não é? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Eu amo trabalhar esse padrãozinho. Acho que ele fica super delicado e lindo. E bem diferente. Com essa lã, então, ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.